Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim gente, esteja bem vindo ao meu canal, que o Senhor abençoe cada um, tá? Hoje nós vamos fazer um aperitivo de cebola, vamos cascar ela, bem cascadinha, para nós poder fazer. Mas gente, eu gostaria de falar para vocês que tem algumas pessoas que fica reclamando porque as vezes eu falo tá, as vezes fico repetindo. Mas essa é a maneira de eu ser gente, eu sou, tenho que ser autêntica mais, o mais possível, porque eu não fico escolhendo palavras para falar não, eu falo aquilo que está para falar na hora certa. Então eu gostaria de pedir a compreensão de todos. Então eu vou cascar todas, depois eu volto. Então meus amores, olha, você vai virar ela de ponta cabeça e você vai cortar no meio assim, ó. Depois você vai fazer outros cortes, ó. Depois você vai fazendo mais. É que você não pode chegar embaixo lá, tá? Você vai fazendo vários. Aí ela vai soltando devagarinho, ó, e vai abrindo. Para você depois, nós fritar ela, tá? E assim eu vou fazer na outra. Então meus amores, olha como elas ficaram. Tá vendo? Agora nós vamos preparar elas para poder nós fritar, tá? Não tem problema não, porque se você tiver algumas grandonas, gente, que as minhas são pequenas. Então se elas soltarem, não tem problema não. Você vai fritar do mesmo jeito elas e vai fazer o seu aperitivo. Se você bora frita para você fazer um aperitivo, para comer com comida normal, não tem problema, tá? Aqui, meus amores, você vai colocar um pouquinho de sal, uma pitadinha de sal, tanto que você gostar, tá? Tempero é a gosto. Um pouquinho de orégano e um pouquinho de pimenta. Você vai pôr. Maravilhoso, gente, esse aperitivo aqui de cebola. Então, meus amores, agora você vai pegar, vai passar a cebola no trigo, tá? Você vai passar. Você vai pegar ela, vai jogar bastante trigo nela. Aí você vai vir aqui no ovo. E vai passar tudo nela. Se quebrar, gente, não tem problema. Nem sempre a gente faz e fica inteira. Porque o certo é uma cebolona especial para a gente fazer, para ficar inteira. Se você pôr essa cebola comum aqui, às vezes não dá certo, tá? E vai pegar ela novamente, ó. E vai voltar no trigo. Como é que ficou? E reserva. E assim você vai fazer com todas as outras. Que as minhas aqui, uma abriu. Então, meus amores, olha como ficou. Agora eu vou preparar o óleo para nós fritar. Tem que colocar no óleo bem quente, que ela frita rapidinho. Fica maravilhosa. Então, meus amores, olha como está. Já está quente o óleo. E agora eu vou colocar para fritar. Já fiz o teste de um. Agora nós vamos colocar para fritar, vai ficar bem fritinha mesmo. Tá? Vou tirar já esse pedacinho. E vamos fritar ela até ficar bem douradinha. Então, meus amores, olha que coisa linda que ficou. Maravilhosa, gente. Maravilhosa, gente. Crocante, ó. Divinamente boa. Você pode fazer um patezinho de alho, de cheiro verde. Qualquer coisa para você servir junto. Isso aqui. Eu vou comer esse aperitivo aqui, ó. Apreciando um... Isso aqui é quentão de gengibre, gente. Quentão de vinho. Quentão gelado. Eu vou tomar ele aqui agora. E ofereço para vocês, gente. Quentão gelado é tudo de bom. Com essa receitinha maravilhosa de hoje. Espero que vocês gostem. Façam. Que é muito boa. E até a próxima, se Deus quiser, gente. Um beijo no seu coração. Fica com Deus, tá?